Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas referente a questão da importância do desbaste 3D E óbvio que não dá para falar só de uma coisa, então o assunto aborda a questão de relevo 3D, usinagem 3D Que a gente também pode dizer que é um entalhe Lembrando que eu criei um grupo no Facebook, que é o grupo CNC em ação O link vai estar na descrição ou se procurar aí também vai achar facilmente, CNC em ação Então vamos lá, quando a gente fala de relevo 3D, a gente sempre vai ter duas opções A opção correta e a outra opção que é uma possibilidade em algumas situações A opção correta, quando a gente vai trabalhar com relevo O processo correto é a gente fazer o desbaste desse material Ele vai remover uma quantidade de material e depois a gente faz o acabamento O acabamento quase sempre ele é feito com uma fresa mais fina, uma fresa mais frágil e uma fresa mais cara Então correr o risco de quebrar uma fresa dessa não é bacana Só que em algumas situações é uma possibilidade a gente partir do processo inicial já para o processo final Ou seja, utilizando a mesma fresa A gente vai iniciar o processo de maneira que a gente vai pular essa etapa Em algumas situações, quando a gente está falando de relevo mais superficial Digamos ali 5, 6 milímetros, talvez isso não venha a ser um problema para a fresa Mas ainda assim é interessante estar atento a algumas coisas que eu vou mencionar aqui Para a escolha do processo De que maneira tem que ser feito Então eu vou mencionar aqui essas duas situações Então vamos lá Aqui eu tenho um círculo E através do processo de modelar eu criei aqui Vamos dizer assim, um relevo negativo Ou a grosso modo um buraco Quando a gente quer fazer uma cuia, uma tigela Então seria assim basicamente um relevo negativo Vamos considerar a situação de que Ah, eu quero utilizar a mesma fresa para fazer todo o processo Não vai ter a etapa de desbaste Então perceba o seguinte Quando a gente vem aqui E nesse caso a gente já vai criar o percurso de acabamento Percurso de acabamento A gente vai ter duas estratégias de trabalho Que é a contorno e o varrimento E a gente pode alternar também aqui a direção Mas vamos focar aqui Contorno e varrimento Como o contorno trabalha? O contorno Ele vai até o centro dessa peça que você desenhou E vai iniciar o processo O varrimento Ele vai De um lado para o outro Direita, esquerda, esquerda, direita E vai alternando aqui as laterais Nessa situação Qual seria a melhor estratégia Para que eu não tenha o risco de quebrar a minha fresa Ou o risco seja menor Aqui a gente está falando de um relevo mais Uma profundidade maior Então nessa situação aqui Não seria interessante o contorno Por que não seria? Eu vou calcular aqui Por que? A fresa Ela sai daqui Ela vai até o centro E vai iniciar o processo Porém no centro É a parte mais funda da peça Então ele vai descer aqui Vai entrar com a fresa toda De uma vez no material E vai iniciar a trabalhar A chance de quebrar aqui Logo nessa entrada É muito grande Por mais que a gente vai trabalhar Com passes laterais bem Pequenos, por assim dizer Essa primeira entrada pode comprometer Ao ponto de quebrar a fresa Então nessa situação Que eu vou partir do começo E quero ter o resultado final Com a mesma fresa Não seria interessante o contorno Vamos calcular agora aqui Com um varrimento Calcular Então no varrimento Olha como que ela vai trabalhar Nessa peça Ela vai começar aqui Da parte mais rasa E vai aprofundando A casa passe lateral Sim, em determinado ponto Ela vai estar naquela Determinada profundidade Porém a gente sempre trabalha Com passes laterais pequenos Então nessa situação A estratégia A melhor estratégia A melhor escolha Para não ter risco De quebrar a fresa Seria A questão De fazer aqui O varrimento Agora vamos A outra situação Aqui Aqui a gente Como mencionar Estava trabalhando Num relevo Negativo Agora vamos aqui Para o positivo Agora aqui A situação se inverte Eu tenho aqui Positivo Quando a gente quer partir Do início Para chegar no resultado final Utilizando a mesma fresa Vamos ver qual que seria A melhor escolha Aproveitando aqui Que apareceu Essa opção Isso aqui sempre vai aparecer A primeira vez Que você desenhar Modelagem E tudo mais ali O que eu preciso explicar aqui É essa parte aqui Que é mais importante Considera essa face aqui Essa face toda aqui As duas cores Independente da clarinha Ou escura Representa a totalidade Aqui da espessura Do material Sendo que essa clarinha Ela corresponde Ao seu material A sua peça Tá A sua peça Aqui Essa peça Pode ver Folga acima do modelo Ela está posicionada Rente aqui Com a superfície Se eu quiser Dar uma folguinha Em que situação Essa folguinha Seria interessante Ah Eu tenho Uma peça Que eu desenhei Mas ela tem Uma superfície Que ficaria Rente A parte de cima Dela ficaria Rente com a superfície Quando a fresa Passar ali Provavelmente Ela nem vai Remover material Então as vezes É uma tábua Ou uma peça Que você quer Remover uma camada Também da parte de cima Para não ter risco De ficar na peça Você dá uma folga Aqui Pode ser um milímetro Dois milímetros Tá vendo Então Ela posicionou A peça Um pouquinho abaixo Aqui para fazer A usinagem Então ou seja Ela vai limpar Também a parte De cima da peça Um pedacinho Mas vai Daí você determina Aqui Então voltando Agora aqui Na questão Da escolha De qual seria A melhor estratégia Então nessa situação Vamos calcular Aqui Agora com o varrimento Agora aqui A situação Se inverte Porque se eu deixar A opção De varrimento Ela vai começar A trabalhar Aqui Vai começar A trabalhar Aqui na beirada E logo aqui No canto da peça Ela vai descer De uma vez Então vai dar Um passe Muito grande Aqui nessa entrada Tá vendo Então nessa situação A melhor opção Seria o contorno Tá Esse relevo Positivo Seria o contorno Porque Ela vai no início No início Ela vai no centro Da peça Só que O centro da peça É a parte mais alta Tá vendo Então aqui Ela começaria Removendo menos material Até o ponto Que ela estaria Removendo bastante material Tá Óbvio Que em todas as situações Que eu estou mencionando Aqui A fresa Deveria suportar Ou ter a capacidade De corte Da peça Que você está fazendo Tá Só que É Entre a escolha De um ou outro Qual que seria melhor Tá Pra não ter risco De quebrar a fresa Só que agora Vamos considerar Outra situação Vamos voltar Agora aqui Pra cá Apesar De que É O mais recomendado Pra fazer o processo É Na fresa única Seria esse daqui Nesse caso aqui Agora aqui Negativo Seria o varrimento Porém Eu sei Que o contorno Eu sei Eu estou dizendo Supondo Que o contorno Apresentaria um melhor Resultado Aí tem que fazer O processo Contrário O processo Contrário Não O processo Correto Qual que é o processo Correto Fazer o desbaste Se eu fizer O desbaste Depois O método Do acabamento É apenas Uma escolha Então Não tem Essa condição Que eu mencionei Se for assim Pode quebrar a fresa Então vamos Calcular um desbaste Aqui E fazer a maneira Correta De ser feito Vou calcular Aqui Pode escolher Na questão do varrimento Pode escolher Se é Da direita Pra esquerda Ou se daqui Digamos De trás Pra frente De um lado Para o outro Vamos deixar Aqui em x Mesmo E vamos Calcular E vamos Simular Então tá vendo Quando eu faço Desbaste Aqui no desbaste Eu posso escolher A ferramenta Que eu quiser Pode ser Uma ferramenta Mais grossa Uma ferramenta Mais fina Só que também Tem essa condição Quanto mais Fina For a ferramenta Menos material Vai sobrar Pra próxima Se é uma ferramenta Mais grossa Ela vai Deixar mais material Pra próxima Ferramenta Mas enfim Sem risco De comprometer A possibilidade De fazer a peça Só tô dizendo Por exemplo Com essa de 3 milímetros Ela chegou Nesse resultado De desbaste Se eu coloco Uma mais grossa Pode ser Que ela Remova Menos material Tá Mas feito O processo De desbaste Aí a gente Já vai ter Isso daqui Vamos supor A máquina Executou A gente tem Isso daqui Na hora De fazer O acabamento Aqui Aí é simplesmente Uma escolha Lembra Que nessa situação Fazer a opção De contorno Seria um problema Por quê? Porque ela Viria Até o centro Da peça Viria Até o centro Da peça E iniciaria O processo Então essa primeira Entrada aqui Seria exagerada Só que eu já fiz O desbaste Quando ela entrar Aqui não vai ter Nem material Pra ela remover Aí ela vai Iniciar o processo E fazer o acabamento Dessa peça Tá vendo? Então ela tá Removendo O que sobrou De material Uma pequena Camada de material A mesma situação Vamos simular Aqui no próximo Pra ficar Bem feitinho Aqui também Ah, eu quero utilizar A estratégia De varrimento Porém Com a ferramenta Única O processo único É um problema O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o desbaste Calculo o desbaste Aqui ó Calculei Simulei Aí a gente teria Esse resultado Aqui após o desbaste E eu poderia Vir agora aqui Na ferramenta De acabamento E sem problema Algum Utilizar Varrimento Pela simples escolha Ou contorno Ou varrimento Tá vendo? Mesma situação Por mais que Esse primeiro passo Que ela já vai chegar Aqui vai estar Lá na profundidade Final Aqui não vai ter Mais material Para ela remover Porque foi feito O desbaste Simular agora E Tá vendo? Ela viria E ela removeria O que sobrou De material Que seria Uma pequena camada Tá? E aquela questão Quanto mais fina For Vamos tentar simular Aqui com uma Fazer o desbaste Aqui com a ferramenta Mais grossa Óbvio que Quando é um trabalho Maior Tudo mais É uma melhor opção Utilizar uma ferramenta Mais grossa É E também mencionando aqui Esse desbaste Ele pode ser feito Por passes Também Aqui na opção De editar Aqui ó Eu determinei Que a profundidade De cada passe Do desbaste Fosse de 6 milímetros É Talvez Para ferramenta De 3 Seja exagerado Foi só Para um exemplo Mas aqui Você também Determina a profundidade De cada um Daqueles Passes Que ele vai dar No desbaste Vamos colocar aqui Uma ferramenta Como se ela Tivesse 6 milímetros Lembrando Que as modificações Que você faz Mas aqui Pelo editar Daqui Ele vai valer Para esse processo Não altera Os parâmetros Da ferramenta Lá na caixa De ferramentas Aqui Eu estou mudando Só aqui E vamos calcular Aqui Para ver O resultado final Então esse resultado Aqui Aqui é pouco Perceptível Mas Ele é diferente De utilizar Aquela outra Ferramenta A ferramenta É mais grossa A chance De que tenha Mais material Para a próxima Ferramenta Remover É maior Mas enfim Vai chegar No mesmo resultado Depois Então é isso Então basicamente É isso Quer utilizar Uma ferramenta Única Para fazer Algum tipo De relevo E tudo mais Tem que tomar Cuidado Na Na estratégia Que vai ser Utilizado Se é um Relevo Positivo Se é um relevo Positivo É melhor Utilizar o contorno Já que quase sempre O centro Vai ser a parte Mais alta É um relevo Negativo É um relevo Negativo O varrimento Para utilizar Uma fresa Única Será a melhor Opção Quer simplesmente Que seja Uma escolha Entre um E outro Faça O desbaste Antes de escolher Ou de fazer O acabamento Ok Então basicamente É isso Galera Então gostou Do vídeo Dá um joinha Escreve no canal Que em breve Estarei postando Mais vídeos Falou Tchau Tchau Tchau